Rapaz, Bolsonaro apoiou lei Mariana Ferra, não é isso? Ela apoiou lei com o nome da falsa acusadora de estupro, não é isso? Não apoiou ou não apoiou? Sim. Diversas normas de defesa de falsa acusação de estupro, não é? Por isso você falou que o Bolsonaro foi o governo mais rosa. Mais cor de rosa. A Pombagira lá afirma que foram 81 leis feministas, não é isso? Isso é mentira. Foram 81 normas feministas, não é isso? O Bolsa Vagabondagem de Bolsonaro. A Pombagira lá, o quê? Não tem entidade que chama Pombagira, não é isso? Como é que chama? A Bolsa Vagabondagem de Bolsonaro, que Bolsonaro pagou pra 50 milhões de pessoas. A mãe solteira ganhava mais, se ela botasse o cara pra fora de casa, ela ganhava mais, não é isso? Bolsonaro subsidiou com o dinheiro público a separação de famílias, a destruição de famílias, não é isso? Ele disse que foi lá defender a família, ele deu dinheiro pra mulher botar o cara pra fora. A mulher que botasse o cara pra fora de casa recebia 50% mais, não é isso ou não? É verdade isso ou é mentira? Verdade. Pois é. Isso é direita, defensor da família? Pelo amor de Deus, né? Primeiro que não vai ter mais eleição, não é isso? As eleições vão ser com uma última, não é isso ou não? Se alguém acha que agora um STF com Flávio Dino, Bolsonaro vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada, não é isso ou não? Quem tem que mudar a sua vida é você. A salvação é individual. Só você pode salvar a sua vida. Concurso público é porreta, é vibração, é uma experiência demais, mas não vai resolver a sua vida, bicho. Se você for honesto, se você for desonesto, pode até resolver, não é isso ou não? Agora aí você tem que fazer concurso de magistratura, Ministério Público, não é isso? A área fiscal. Essa área que vagabundo tem mais oportunidade de ganhar dinheiro, não é isso ou não? Polícia, meu irmão, é pepino. É pra você perder a sua saúde, vibração e tal, mas não vai resolver a sua vida. Se você quer resolver a sua vida como polícia, você é vibração e tal, vá pra outro país, se pique daqui, aprenda a falar inglês, espanhol. Se você for um cara, mais vibração ainda, se você quer guerra, se você quer miserável, comando, soldado completo, Legião, que inclusive tem um rapaz que tem entrevista, rapaz campeão com o cara da Legião aqui, com o nome do brother. Aquela entrevista foi monstro, viu? Rapaz, é, Legião é um aceite de estrangeiro, vá lá. A bolsa da Legião é mais do que o salário da maioria dos prazos aqui, pelo menos aqui na Bahia, né? É, mas o cara tem laço aqui, ele quer mudar o país, ele quer mudar o Brasil, como é que faz? Não faz, né? Novamente, quem quer o impossível? Serve a quem? É mais fácil se o macaco quer mudar de árvore, é mudar a árvore de lugar. O certo é a gente querer que o mundo se adapte a gente ou a gente tem que se adaptar ao mundo? Não, irmão, eu... A gente tem que se adaptar ao mundo ou eu quero que todo mundo mude pra satisfazer a gente? Não, a gente tem que entender o mundo e... E se adaptar, né? E se ajustar, proteger. Porque tem que se ajustar a gente, não é isso ou não? E se proteger. Você vai mudar o mundo? Geralmente, esses caras que querem mudar o mundo não fazem nem a cama, não é isso? O nome do Jordan Peterson lá, né? O cara quer mudar o mundo, mas ele não acorda cedo e não faz... Porra nenhuma, não é isso ou não? Esses adolescentes que querem mudar o mundo geralmente não mudam porra nenhuma na vida dele. O cara não administra nem a própria casa, não é isso? Resolva a sua porra primeiro. Você resolve a sua... A guerra... A gente vive uma guerra total. Uma guerra de extermínio. Eles querem que sua filha seja uma aborteira, uma vadia, se acabar com a moral de sua família, castrar seu filho, fazer seu filho ser um emasculado, a alimentação, a educação formal, ela é feita pra castrar e acabar moralmente, fisicamente, financeiramente com sua família. Você pode aceitar isso ou você pode se opor. Como é que você se apoia a isso? Você saindo do sistema, você fazendo homeschooling, se dedicando tempo à sua família, você tendo uma família numerosa, sólida, você tendo um bom networking de pessoas que você acha que tem valor e você se armando. Não é só comprar uma arma física, é se armar também espiritualmente, é você estar pronto para combater as ameaças. E o Bitcoin é uma arma. A criptografia foi utilizada em todas as guerras na história da humanidade nos 5 mil anos. Tem inclusive o da Enigma lá, do Alan Turing, não é isso? Se os nazistas concebessem um conceito de criptografia simétrica, eles não teriam perdido a batalha do Atlântico lá, da Enigma, não é isso? Então, tipo assim, essa é uma arma. O Bitcoin é uma arma, a criptografia é uma arma, e se você não aprender a utilizar essa arma, você não vai conseguir sobreviver financeiramente no que está vindo aí, bicho. É difícil, mas não é a única arma. Tem que ter outras também, não é isso? Você não vai deixar de ter sua pistola porque o Bitcoin não vai resolver quando alguém for atirar em você. A questão é que na hora que aparecer na televisão Glauber pedófilo, se você não tiver Bitcoin, você não vai conseguir o Skipper para sair daqui, não é isso ou não? Hein? Hein? Concordo. Irmão, isso aí que você falou, eu... Existem várias camadas de salvação. Tem a salvação física, salvação financeira, salvação espiritual. Uma coisa leva a outra. Por exemplo, você aceita Jesus, diz, olha, eu não vou mais cheirar cocaína, eu não vou mais dar a bunda, eu não vou mais ser promíscuo, não é isso? Vai melhorar a saúde do cara? Vai melhorar as finanças do cara? Ou não? Vai melhorar as finanças do cara parar de cheirar cocaína? Vai. É isso. Uma salvação leva a outra, não é isso? Uma coisa ajuda a outra, não é isso ou não? Sim. É isso. Eu fui lá em Monark, a primeira coisa que eu falei para ele foi isso aí, olha, eu vim aqui para trazer... Como que ele perdeu o dinheiro e deu isso você passando por lá? Pois é, o cara não quis aceitar, não é isso ou não? A salvação é individual, você oferece, o cara aceita se quiser, não é isso ou não? Sim, então falou para ele, claro. Ele disse, olha, eu vim aqui tentar salvar você fisicamente, precipique, não é isso? Financeiramente, compre Bitcoin, espiritualmente aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, não é isso? Ele aceitou uma parte e não aceitou a outra, pelo menos ele está vivo, podia estar na cadeia, eu podia ser Monark no lugar de Clezão, não é isso ou não? Não podia ou não? Você preferia estar no lugar de Monark agora ou... Qual foi a parte que ele aceitou? Se picar daqui para não ser preso, não é isso ou não? Hein? Sim. Pois é. Mas perdeu a grana. Perdeu uma parte da grana, né? Monark tinha 50 vezes mais que aquilo, né? É, é porque falou que perdeu 300 mil, né? Pois é, aquilo era o fluxo de caixa do cara de 60 a 90 dias, né? Mas aí, então, isso que tu falou é o seguinte, ó, não fique dependendo de governo, não fique, porra, na esperança que o impossível vai acontecer. Proteja você, cuide de você, beleza. Aí, cara, eu sigo isso na minha vida, porém, sou servidor público, trabalho ainda com raciocínio de que eu tenho que, porra, ter minha casa, ter meu carro, mas na verdade eu não tenho nada disso, né? Se o governo diz quanto você tem que pagar para ter o carro... Se chegar o juiz ali e... Não, o governo diz quanto você tem que pagar para continuar na casa. Isso é propriedade? Como é que chama quando você tem que pagar... IPTU, né? IPTU e IPVA. Se você tem que pagar para continuar ali e você não define esse valor, como é que chama o que você é? Você é um locatário. Você está pagando para continuar no imóvel, não é isso? Ou você é um vassalo, não é isso? Você tem um sucerano... Pelo menos uma sucerana de vassalagem era contratual e você concordava. Mas quando tu paga o aluguel, tu tem que pagar esse imposto. Você é mais submisso que um vassalo medieval. O vassalo medieval negociava com caros termos, não é isso ou não? É. Ele voltou a imposto, né? É, mas aí em contrapartida tu também não tem como fugir de alugar na casa e ter que pagar o IPTU do mesmo jeito. Rapaz, aqui em Lauro de Freitas eu não sei, mas em Salvador mais de 80% não pagam, viu? A maioria das pessoas no Brasil pagam o IPTU ou não pagam? Lá no Rio de Janeiro a maioria das pessoas pagam ou não pagam? Mas como que tu não paga? Rapaz, primeiro que a maioria... Grande parte dos imóveis no Brasil não tem nem registro, né? São nem escriturados. E dos que são escriturados, a maior parte aí tem de isenção, não é isso? Não tem faixa de isenção? Sim. Ela é eleitoreira, inclusive. Tá, mas eu não tô nem você. Aí o que que eu faço? Não tem o caso, como é que eu pago o IPTU? Mas tu pagou o aluguel e o IPTU tá aqui dentro. Pois é, se o cara tá pagando eu não sei, eu não sei o problema dele, não é isso ou não? Tu vê o valor total e pra tua aluguel é isso. Não, se o cara não pagar... Inclusive, aqui... Eu não sei como é em Lauro, né? Mas em Salvador, a cada 5 ou 10 anos tem um refis que você paga... Como... Quem pagou em dia? Foi otário ou foi esperto? Depois, depois... Bolsonaro, como é? Perdoou 95% e agora Lula de novo, como é que chama? Perdoou 95% E os 5%? Não tem fiéis, não? Refinanciamento de IPTU onde você mora? Deve ter. Pois é, os caras ficam sem pagar 10 anos e depois pagam sem juros, não é isso? Sim. Hein? Não, e outra coisa, cara. Você falou uma... Nós estamos numa geração hoje das acusações. Tá policial lá onde você mora? Não anda com um carro com 5 mil reais de multa, não? Não existe Pokémon lá onde você mora, não? Tem Pokémon lá ou não tem? Pokémon é o quê? O carro consignado devendo um milhão de... Devendo 300 mil reais de multa. Tem, tem. Que não paga IPVA, que não paga nada, não é isso? Existe isso ou não existe? Existe. Pois é. Um dos serviços que eu mais gosto na perícia criminal... Não é fazer local de crime, não. Eu trabalhei muitos anos em acidente de veículo em Salvador. Era um negócio terrível, porque eu via muita gente inocente morrer. Tirava bebê de parabrisa de carro e tal, era terrível. Eu trabalhei muitos anos em acidente de veículo. Inclusive, antes de existir cadeirinha, pô, eu peguei uma época que tinha muito bebê em parabrisa, vivo e morto. Você preferia tirar o bebê vivo ou morto do parabrisa? Vivo, né? Rapaz, gritando, você arrancando a pele do rosto dele, véi. Se der pra você beber... O quê? Sim, mas mesmo assim é um processo da mãe gritando, meu filho, meu filho, você tirando a pele da cara do guri pra ele conseguir respirar e de lascar, não é isso ou não? Não. O quê? Morto, pelo menos, não tem grito, né? Já era, né? Ou não? É, mas pensando na vida, né? Mas na hora, a adrenalina é de lascar. É isso. Acabei de fazer uma propaganda da zorra pro cara usar a cadeirinha, né? Se é pro bem, tá bom, né? O quê? É pro bem? Pois é. Então tá bom. É. Mas fala. O serviço que eu mais gosto de fazer no DPT é a identificação de veículo. Rapaz, é muito comum o cara ter clone, bicho. Inclusive, teve um perito criminal aqui que meteu-lhe bronca. O cara foi condenado, inclusive, que pegou e fez um clone de um inimigo pessoal dele pra prejudicar a mulher mesmo, véi. Tipo, meteu bronca milhões de reais. Tipo assim, é de lascar. É, você fazendo uma perícia, muitas vezes, você tira milhões de reais de multa do cara, né? Que ele, como é que chama? Não consegue nem vender o carro, né? Nem faz um clone do seu carro, tá devendo 500 mil reais, você consegue vender o carro desse? Não. Acabou, você tá com um pepino gigantesco na mão, não é isso? Aí, você vai que você prova que tem um clone em algum lugar, assim, que é atrás, é um processo, não é isso? Aí é o perito. Rapaz, e muitas vezes, quando você devolve um caminhão, por exemplo, o cara tem um veículo que tá adulterado, mas uma adulteração que dá pra recuperar matrizes verdadeiras. Quando você pega um cara, quando você pega um cara que é um caminhoneiro, às vezes você pega um cara que tem uma renda de 30, 40 mil reais por mês e sem um caminhão é 5, é 4, você devolve 90% do patrimônio do cara na mão do cara, você devolve a dignidade, a acumulação do patrimônio de gerações da família dele, né? Esse é um negócio que, não é só pelo valor, né? Um motoboy, quando você devolve a moto do cara, você devolve a dignidade e o trabalho do cara, não é isso ou não? Sim. Pois é. Porque você tá devolvendo a poupança dele. No Brasil, é ilícito. Não existe produtos financeiros que permitem você fazer poupança, a gente vive sob o regime de juros negativo. Todos os produtos desde 2018, bolsa, imóveis, tudo isso aí toma pau da inflação real, que é o aumento da impressão de moeda. Quem continuar nessa brincadeira, vai continuar perdendo 20, 30% por ano de riqueza pro governo, não é isso? E o socialismo acaba quando? Quando acaba o dinheiro dos outros, não é isso? É, dos outros. Pronto, na Argentina lá, os próprios vagabundos deixaram o Millet entrar. Eu acho também. Na Argentina, se esse cara chega lá e fizer o que o Fernando Henrique fez, o Fernando Henrique nem subiu em palanque, nem subiu em palanque pra fazer sucessor. Fernando Henrique tem vídeo do dia dizendo que é o dia mais feliz da vida dele, foi o dia que ele botou a faixa no Lula, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Tem vários vídeos, tem vídeo dele dizendo pra câmera isso. Se o Fernando Henrique, o que ele propõe é exatamente o que o Fernando Henrique fez. Na verdade, o Itamar e o Fernando Henrique continuou, que foi um processo de dolarização, não é isso? Dolarização da economia. Até o vagabundo parasita, o cara mais comunista que tem lá, servidor público, quer ou não quer receber em dólar? Quer. E quer receber em dolarização na economia? Vai acontecer o que com a economia de lá e reduzindo, privatizando, reduzindo impostos? Vai bombar, meu irmão. Aí depois que a vaca engordar... Aí ele volta. Tem que ver... Porra, tem que ver se ele vai ser o Fernando Henrique ou se ele vai ser o Bukele. E se ele vai fazer o que o Bukele fez em Salvador. Bukele entrou no ano que Bolsonaro entrou e meteu 1% da população na cadeia em 90 dias. Você já acompanhou esse cara aí? Botou pocano sem pena, não é isso? Botou pocano. Passou uma lei lá, meu irmão? Tatuagem de gangue agora é terrorismo 40 anos. Se você detesta, se você abrir o bico e entregar todo mundo é 15, não é isso ou não? É de lascar, né? Aí botaram a cadeia de quem entregou a galera, os boca-modo, boca-preta e a cadeia dos caras que vai ficar 40 anos preso. E o pai estava voando, velho. Voando dois dígitos, velho. Então, aí seguindo esse raciocínio... Lei ordem. Política de lei ordem é isso. É você botar pra foder até com os pequenos crimes, não é isso ou não? Sim. Você acha que Dilma virou Dilma do dia pra noite? Dilma não fez pichação? Dilma não se envolveu com assalto, com sequestro? Nenhum vagabundo arraiu assalto do Banco Central na primeira vez. Isso é raríssimo. Geralmente o cara dá um grito na mulher, dá um tapa pra depois matar a mulher, não é isso ou não? Existe uma progressão dos crimes, né? Sim. Teoria das generais quebradas, não é isso? Sim. Sim. Se você cortar mesmo o cara... E no Brasil? Tem... Tem... Tem intolerância com pequenos crimes? O Brasil bodeu pra foder com o cara que faz pequenos delitos, com o cara que faz pichaçãozinha, que faz... Nada. Só é impiedoso com o cara que praticou crime contra a mulher, né? E até suposto que a maioria dos caras não tem prova nenhuma, o cara acaba com a vida do cara, né? Mas é. É melhor virar mulher, velho, velho. Bora. É. Topa. Eu sempre me senti mulher. Sempre me senti mulher. Sempre. Então vamos fazer um teste hoje quando acabar o programa. Sou uma lésbica. Eu sou uma lésbica. Uma... Como é? Ó, mano... Super lésbica. Você já vai falar em super lésbica? A super lésbica... Tem isso? É. A super lésbica é a lésbica que só gosta de mulher original, não é isso? É que não vale mulher trans, né? Eu só gosto de mulher original, não é isso ou não? Eu sou tão feminina que eu só quero mulher original, não é isso? Ó, nós vamos fazer o teste que o mano volta no final. Mas deixa eu te falar, isso que tu citou da Argentina aconteceu no Brasil também, porque no Brasil, Temer, a Dilma caiu em 2016, Temer deu uma ajustada na economia, depois veio o governo Bolsonaro, fez mais algumas coisas e tal, positiva, e a esquerda voltou e agora aumenta imposto, gasta pra cacete, déficit fiscal. Na Argentina, o Mireille entrou, ajustando, e eles voltam novamente. Como é que é isso aí, cara? São ciclos, né? É o que a gente tá falando. The fate of empires. Existem ciclos intergeracionais. E isso continua existindo na história da humanidade, né? A história não se repete, mas rima, né? São coisas que a gente vê sistematicamente acontecendo. Repito, pela quarta ou quinta vez, Esparta caiu pela falta de fecundidade, Roma caiu pela falta de fecundidade. Todas as vezes que um país, que uma civilização, ela entra em colapso, ela dilui sua moeda exponencialmente, que é o que tá acontecendo, ela dá direitos excessivos às mulheres, explode-o ao fé, até com que ela colapse. Se você quiser ir colapsar junto com essa merda aí, você pode continuar no Titanic. Se você quiser um bot salva-vidas, você aprende a falar outro idioma, você aprende a colocar sua renda em uma moeda forte, você aprende um off-shore, ou simplesmente você entende como o Bitcoin funciona e você salva sua família financeiramente. Daqui a 40 ou 50 anos. O ano que você escolheu reconhecer o Bitcoin como sua reserva de valor e poupança verdadeira vai ser mais importante na definição, na sua definição social e financeira, do que o que sua família era antes disso. Recomendo altamente, mais uma vez, se você puder, leia o livro Bitcoin Red Pill, está de graça na internet, ou faça o curso lá, tá na Hotmart e você não gostar, ou mesmo você gostar e quiser o dinheiro de volta, você pede em 7 dias e recebe seu dinheiro de volta. Bitcoin, treinamento Bitcoin, Black Pill, tá lá na Hotmart e não tem erro, pode salvar a sua vida e de sua família. Agora, isso que tu falou de tu ficar na mão do Estado, aí eu pensei num cara que ele tá com a vida dele justinha, não faz mal a ninguém e tá com o dinheiro guardado no tesouro direto, na poupança, numa renda fixa. A dona Zé Pambucano não fazia mal a ninguém. Ela morreu e inventaram que o filho da empregada era filho afetivo dela, não é isso? Exatamente, isso que eu ia te falar. Nesse contexto, hoje... Seu pai e sua mãe são vivos? São. Pois é, eles não fazem mal a ninguém, se eles morrerem agora o governo quer metade, não é isso? Véia pra deixar imóvel no nome deles? E o advogado que é... 30%, não é isso? Que é parte dele. Pois é. E mais cartório e mais não sei o que, você vai pagar mais imposto de advogado do que vai sobrar. É. É pra deixar imóvel na mão de véio ou é pra financiar o nome dos meninos? Hein? E faz o que com esse dinheiro? O véio vai ter o que oficialmente, legalmente? Bitcoin, não é isso? Quem tiver assim é o dono, né? É.